Moradores denunciam a falta de manutenção da ponte que liga o município de Itamaracá a Itapesuma, na região metropolitana. Segundo eles, há mais de um ano, nenhum reparo é feito na estrutura. Vários trechos estão corroídos e sem mureta de proteção. Pedestres, ciclistas e motoristas têm que dividir a mesma pista. Essa ponte que liga Itamaracá a Itapesuma, rota de turistas, apresenta vários sinais de desgaste. De longe dá para ver a estrutura comprometida. Em muitas partes o ferro está exposto e o concreto, velho e sem manutenção. Ao longo da ponte, por onde a gente anda, encontra problemas. Em algumas partes, mais graves. Aqui, por exemplo, o muro de proteção não existe mais. Caiu e já faz tempo. É em cima dessa estrutura que os pescadores se arriscam. Medo dá, mas eu gosto muito de pescar aqui na ponte. Aí a gente vem todo final de semana para cá pescar. Mas eu preferia que consertasse a ponte, que fizesse um trabalho para reparar a ponte. Aqui próximo, essa base sustenta o poste que está enferrujado. Nesse outro poste, a lâmpada despencou, também por falta de manutenção. Faz tempo que ninguém anda aqui por cima, onde se formaram buracos. Muito lixo se acumula. Para o pedestre e para o ciclista, foi improvisado esse pequeno espaço, que não é o ideal. O relaxamento da prefeitura, né? A prefeitura vê isso todo dia. Eu acho que eles passam por aqui direto. Está precisando de reforma, né, mano? Todo dia, né? Faz tempo, né? Não faz tempo, muito tempo. A passagem para os veículos diminuiu. Quando vem dois caminhões, um de cada lado, quase não dá para passar. São muitos problemas que não estão sendo solucionados. Desde 2011 que essa ponte está assim, acabando escuro à noite. Por aqui, agora, o pedestre não pode mais passar. Foi isolado? É, foi. Fica estreito para passar. Vem um caminhão, ônibus, reduz a velocidade para passar. E fica engarrafamento, também assalto. Acontece muita coisa aqui. O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco, o DER, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Transportes, informou que vai assinar, nos próximos dias, a ordem de serviço para iniciar a elaboração do projeto de engenharia dos serviços de requalificação e reforço estrutural da ponte Getúlio Vargas, em Itamaracá. Depois dessa etapa, o projeto será, então, lançado no edital para licitação das obras.